Olá amigos, meu nome é Paulo Barros, eu estou passando aqui para lembrar que eu sou da AMB Comercial e que nós trabalhamos com filtro em acinox, de baixa e de alta vazão. Trabalhamos também com dosadores de cloro, elétrico e manual. Trabalhamos com filtros de 7, 9 e 5 polegadas e trabalhamos também com a pastilha de cloro, tá? Então, pastilha de cloro você precisar, nós temos. Temos também filtro em fibra, que é o nosso carro-chefe, onde nós vendemos bastante. E temos também bebedouros industriais, com 3 torneiras, 4, 5 torneiras, que podem ser usados para obras, para colégios, para um evento que você precisar, nós temos ele como venda e como locação. E temos também os acessórios que você precisa para o seu filtro. E se você quiser montar seu filtro, nós temos todos os materiais. Areia, carvão ativado, zeólita, catalóxi, cerâmica biológica.